Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o vizinho estado do Maranhão, vizinho aqui do Piauí, que é um dos estados da região Nordeste, reconhecidos pelo seu clima, pela sua natureza, é um estado onde não existe praticamente seca. Todas as regiões, elas possuem mananciais de água e muita gente sai de outras regiões aqui do Nordeste, de outros estados do Nordeste que são caracterizados pelo clima, que são caracterizados pela seca para irem ao Maranhão em busca exatamente de melhores condições. Quero falar sobre as declarações que foram postadas recentemente por um médico paraense que vive no Maranhão e hoje se destaca como liderança política, chamado Alain Garcês. Ele tem feito críticas contundentes ao governador Flávio Dino e o responsabiliza pelo empobrecimento do estado do Maranhão. Não fosse a política administrativa adotada pelo PCdoB, tendo à frente o governador Flávio Dino, e o estado poderia ser outro. Claro que existe toda uma história que vem desde a época da dominação dos Sarney nos anos 60 e que foi o Flávio Dino que prometeu romper com esse esquema, que prometeu atribuir ao maranhense melhores condições de vida. E é exatamente isso que lembra o médico Alain Garcês. Ele havia sido contemplado com o título de cidadania maranhense pela Assembleia Legislativa do Maranhão. No entanto, a maioria dos deputados, que todos haviam concedido unanimemente esse título, mas a maioria dos deputados que serve ao governador Flávio Dino, que aliás essa é uma característica dos estados brasileiros, a Assembleia Legislativa, são a reboque dos governos estaduais, e esses deputados decidiram caçar o título que já havia sido concedido, justamente porque o médico Alain Garcês vem fazendo críticas ao governador Flávio Dino. Eu queria que você visse aqui qual é a natureza das críticas. São críticas que mostram a realidade, a que salta aos olhos de toda a gente maranhense, nordestina e brasileira. Uma delas, o governador do Maranhão, Flávio Dino, e seus senadores, Elisiane Gama e o Everton Rocha, serão lembrados como genocidas maranhenses. Isso porque se manifestaram contra o marco do saneamento básico nacional. Digo genocidas por negarem saúde, através da não oferta de saneamento para o povo. Essa é a crítica feita pelo doutor Alain Garcês. E, diga-se de passagem, ele hoje segue a orientação política do presidente Jair Bolsonaro. Isso parece que é crime para alguns governadores e políticos da região nordeste que estão há decênios no poder. Governadores que se elegeram prometendo romper com os sistemas atrabiliários, com os sistemas falidos da velha política e que terminaram se associando a esses grupos políticos. Ele diz o seguinte também. Ele se acha o melhor governador do Maranhão. Até já ofereceu ajuda financeira ao presidente Jair Bolsonaro para asfaltar a rodovia federal. Como o maranhense adora a gestão dele no Estado, nós pudemos tranquilamente vislumbrar nesse vídeo que vamos postar agora, diz o médico Alain Garcês. E ele posta um vídeo, eu vou colocar para vocês na sequência, nas suas redes sociais, mostrando a indignação das pessoas no Estado do Maranhão com a condição precária das rodovias estaduais. Logo ele, que tem dinheiro para emprestar ao presidente asfaltar rodovias, deixa as rodovias maranhenses nas condições que vocês verão agora. Aê! Nós temos que votar no Flávio Dino para o presidente! Não é não, Abrão? Flávio Dino, né? Aqui, ó. É, Abrão, Flávio Dino, né, Abrão? Aqui, ó. Como é, rapaz? E lá vem, imagina! E, Bruno! O culpado disso é o Flávio Dino! Ali do sertão! O doutor Alan Garcês, ele citou ainda na sua crítica que Flávio Dino sonha em ser presidente do Brasil. Eu sabia exatamente que o presidiário, temporariamente em liberdade, havia escalado três governadores do PT aqui da região Nordeste. O Ellington Dias, o Camilo Santana e o Rui Costa da Bahia, para atuarem politicamente na cena nacional a fim de se notabilizarem como pretensos substitutos do próprio Lula. Ele não quer mais apostar numa liderança da região Sul ou Sudeste. Quer apostar em alguém da região Nordeste caso ele não venha a ser candidato. Então, o candidato a presidente do PT seria escolhido entre esses três candidatos. E o Flávio Dino seria uma outra, uma quarta alternativa fora do partido, ou como candidato a presidente, ou como candidato a vice. Mas isso, lógico, dentro da maquinação petista, comunista, aqui da região Nordeste. Inclusive, eles criaram o consórcio Nordeste também com essa finalidade, de dar visibilidade aos nomes do partido, aos nomes regionais do partido, numa busca de projeção nacional. Mas uma outra postagem que é colocada pelo doutor Alain Garcés e com a qual eu compartilho e compartilha também o nosso querido Marcos Rego aqui do estado do Piauí, é de que o Flávio Dino, governador do Maranhão, deixou o Maranhão como o estado mais pobre do Brasil. A renda per capita do estado do Maranhão é a seguinte. Primeiro, vamos começar pelo Brasil, tá? A renda do Distrito Federal é de 86 mil reais por ano. O que é a renda per capita anual? É aquilo que cada cidadão na média ganha por ano. Cada cidadão daquela região, daquele estado. No caso do Distrito Federal, 86 mil reais por ano. Acredito que deva ser a maior média nacional. Em São Paulo, nós temos 48 mil reais por ano. É o que ganha cada cidadão. Evidentemente que há cidadãos que ganham disparadamente muito mais. É da casa dos milhões. Mas há também aqueles que não ganham absolutamente nada. Então, quando você faz o encontro dessa média, se chega a esse valor. A média nacional, a média do Brasil, é de 33 mil reais. Observe que São Paulo, 48 mil, e per capita no Distrito Federal, 86 mil. O Distrito Federal é quase três vezes a média nacional. Agora vamos para a média do Maranhão. 14 mil reais por ano é o que ganha um cidadão maranhense. Pouco mais de 1.200 reais por mês. A gente pode, inclusive, fazer os cálculos aqui para mostrar efetivamente ao nosso espectador, ao nosso seguidor, o valor de... Não chega nem a 1.200, é 1.166 reais por ano o que ganha o cidadão maranhense sob a gestão do Flávio Dino. Então, o doutor Alan Garcês, inclusive, tudo indica que ele deve ser candidato a governador ou ao Senado da República. Mas ele faz essa crítica com muita contundência como resultado das políticas socialistas e comunistas adotadas nos estados nordestinos. Eu gostaria só de acrescentar um dado que o meu estado aqui, o Piauí, é o segundo nesse indicador de menor renda per capita do Brasil. Só ganha do Maranhão. Só ganha do Maranhão. Às vezes, o Maranhão também ganha. Eles ficam se alternando. O Piauí e o Maranhão ficam se alternando, disputando para ver quem é que é o mais pobre do Brasil. E continuam dando total apoio para esses políticos, elementos como o Flávio Dino, como aqui no Piauí, Wellington Dias, essa doutrina de esquerda, essa doutrina socialista e comunista que tanto infelicita o povo brasileiro. É só fazer uma comparação. Estados do Nordeste controlados pelo comunismo e os estados do Sul e Sudeste que adotam outras, que adotam, aliás, a alternância, né? Que o importante na política é a alternância, que é o que não acontece por aqui. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.